Chegou a hora, meu amor. Ave! Finalmente, é chegado o grande momento, a corrida de bigas. Se os Jogos sirvam para estreitar os laços entre Roma e o povo da Judéia, hoje teremos um espetáculo digno dos deuses. Como governador, declaro os Jogos abertos. Que entrem os concorrentes! Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.